Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Na reunião que acontece aqui em TAPES com a Embrapa, vou conversar com o Enio, pesquisador da Embrapa. Enio, qual a importância da rota dos Butchazais e principalmente, qual a importância do Butchazal e do Butchá, principalmente, para o Rio Grande do Sul? Bom, o Butchá, ele é parte da cultura do Rio Grande do Sul, né? Todos nós conhecemos aquela expressão que diz, me caem os Butchás do Bolso. Assim como também todo mundo já deve ter provado a canha, né? A canha com Butchá, a cachaça com Butchá. Mas o Butchá vai muito além da cachaça. O Butchá hoje, ele é uma fruta, uma fruta nativa, na verdade, o Butchá é uma fruta nativa, que hoje está sendo redescoberta, está sendo resgatada como importante na culinária, como importante na alimentação escolar, como importante para diversificar a nossa alimentação. Então, nós temos uma alimentação muito homogenizada ainda, baseada naquela, né? No de sempre. E esse tipo de produto hoje, entra como uma forma da gente diversificar essa alimentação. E quais são os benefícios, justamente, na alimentação do fruto Butchá? Bom, o Butchá, ele tem uma enorme quantidade de vitaminas, vitamina C, caroteno e outros químicos dentro, que favorece a nossa saúde. Além de tudo, o Butchá, por não ser uma cultura, uma planta que é cultivada em plantações, mas é extraído normalmente da natureza, ele é muito mais saudável, ele é orgânico, não é aplicado venenos. Então, é um produto limpo, um produto saudável e um produto que, quando é extraído da natureza, por extrativismo, por agricultores, pela sociedade, ele é um produto também socialmente justo. Ele traz junto de não ser um produto produzido por uma grande empresa, mas por ser coletado, né, junto às propriedades. A coleta do Butchá, ela ainda é manual, bem como a gente conhece, que é ir lá no pé e colher o Butchá, né? Tu acredita que é possível ter Butchá toda a época do ano ou o Butchá continua sendo um fruto de um período? Não, o Butchá, ele é sazonal. A gente sabe que os butchaseiros, eles produzem ao longo do ano, eventualmente tem no inverno, agora mesmo, mas o forte da produção é de novembro, dezembro, até fevereiro, é março chegando, é o forte da produção, então não vai mudar muito isso. Dentro da área de toda a rota dos Butchazais, o Butchazal de Tapes, qual a importância dele? O Butchazal de Tapes, ele é o grande, vamos dizer, o grande marco de conservação do Butchá na rota dos Butchazais. Aqui nós temos os maiores remanescentes, ou seja, o maior que sobrou de Butchazais no estado. Aqui a gente tem que entender que Butchazal é um agregado de plantas de Butchá, ou seja, o Butchazal, ele é um conjunto grande de plantas de Butchá, não é uma planta isolada ou meia dúzia de plantas isoladas que fazem Butchá. Tem que ter um volume muito grande, uma quantidade muito grande de plantas para fazer um ecossistema de Butchazal. E no fundo a rota se propõe a conservar esses ambientes, assim como também conservar o Butchá, que é uma espécie ameaçada da nossa flora, fazendo como? Através do reconhecimento do valor que essa planta tem para a nossa alimentação, para o nosso uso.